É isso aí, gente. Ótima tarde a todos. Eu já estou de volta, né? Eu sou o Daniel Morales e já estou aqui ao vivo no BMC Marketing. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu vou ficar aqui até as três e meia da tarde, no debate com o Alan Gani e hoje também com o Marcos Saravalli. E também nós teremos a participação por aqui do Peter Carvalho, ele que é economista e head de renda variável da Valor Investimentos. Vai estar participando ao vivo aqui com a gente. Vamos aos destaques de hoje. PIB cai no terceiro trimestre e compromete crescimento. PEC dos precatórios. O Senado aprova o texto base em primeiro turno. E também a Bolsa mostra recuperação e se afasta dos 100 mil pontos. E os números também do seguro-desemprego nos Estados Unidos na véspera do payroll. Bom, a gente começa aqui o BMC Marketing com os números da Bolsa nesse momento. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do ProfitPro da Nelógica. O meu não está conectado. Vou ver se eu conecto daqui a pouquinho. Mas o Ibovespa agora está subindo 13,11% aos 103.907 pontos. Entre as altas aqui a gente tem Sul América com mais 6,74%. A Companhia Siderúrgica Nacional com mais 6,62%. Tem Exetec com 6,56%. Embraer 6,28%. JHSF com 6,23%. Agora tem Sabesp com 6,01%. Usiminas 5,96%. Petrobras com 5,95%. Eletrobras, Elete 6 aqui 5,62%. Idux 5,62%. Elete 3 agora 5,53%. Cielo 5,47%. E Gerdalmete com 5,46%. Nas baixas aqui a gente tem 3, 4, 5, 6 papéis em queda nesse momento. A gente tem GetNet com menos 1,58%. Alpargatas 1,70%. Pets 0,92%. Americanas S.A. com 0,81%. Suzano Papel com 0,52%. Lojas Americanas com 0,39%. Dólar. Dólar agora com queda de 0,53% aos R$ 5,67. Essas são as informações aqui do Profit Pro da Nelógica. Números aí do mapa do calor nesta quinta-feira, nesta pré-sexta. Bom, eu chamo aqui para dividir tela comigo o Alan Gani, o professor Alan Gani. Hoje, por enquanto, só a gente, né, Gani? Boa tarde para você. Pois é, time desfalcado aqui, né? Hoje, desfalcadaço. Temos 4 no ataque, 2 aqui, vamos ter que segurar, tá certo? Substituição. Que beleza, ó. Nem Felipe Nascimento simplesmente foi embora. Aí o Marco Saravalli, que deveria estar aqui, não está. Mas tudo bem, ele é chefe, ele pode. Então... Eu mandei uma mensagem para o Saravalli agora, falei, cadê você, meu cara? Falou que está chegando, né? Está chegando. Para compor o time aqui. Não, beleza, não tem problema. Vamos lá. Ó, eu já estava falando aí dos números do mercado. Eu queria saber como é que você está vendo aí esse dia de hoje? Empresas estão se recuperando aí dos tombos recentes? A cartela está ficando menor? O que você está achando disso tudo? Olha, Morales, primeiro, boa tarde a você. Boa tarde aí a nossa audiência, né? Hoje a Bolsa sobe, recupera aí perdas, né? É claro que teve muitos dias de perdas expressivas e a Bolsa está no movimento de correção. Muita gente poderia pensar o seguinte, mas o PIB ele veio abaixo aí do esperado, né? De consenso de mercado, tendo uma variação negativa de 0,10%. Tecnicamente, como é a segunda ou terceira variação negativa, nos coloca em recessão, tecnicamente. Mas ele não foi muito abaixo do esperado, né? Então, ali o consenso era algo que não tivesse variação. Então, isso não é o que tem puxado. Pelo contrário, a Bolsa no dia de hoje, senão a Bolsa estaria caindo, né? O que eu vejo, na verdade, são duas notícias aí. A primeira é, finalmente, a votação da PEC dos precatórios. Pelo menos a votação já em primeiro turno em plenário. Tirar este elefante branco aí da frente, né? Tem a discussão, depois a gente pode falar sobre isso, de alguns pontos ainda sensíveis. Mas tudo indica que a PEC será aprovada, né? Por pior que seja o conteúdo, por pior que seja o precedente aberto no teto dos gastos daqui para frente, a realidade é essa. E o mercado quer que isso seja aprovado rapidamente, a gente tire isso da frente. Eu acho que isso, como eu venho falando em alguns programas, pode ser um gatilho para dar um fôlego na Bolsa no curto prazo, né? Simplesmente acabar com essa questão, por pior que ela seja. Segundo ponto, notícias mais positivas do lado sanitário. Então, tudo indica, né? A gente vem também falando sobre isso, que essa nova variante, ela contamina bastante, sofreu uma série de mutações, mas, no entanto, ela não é tão letal, ou seja, não levaria à superlotação aí dos hospitais, que é o grande problema aí da Covid-19. Então, essa melhor notícia aí, do lado sanitário, também tem criado um ânimo nas bolsas, na medida em que se vislumbra à frente, menos a possibilidade aí de novas paralisações, novos lockdowns, né? Mas, é claro que ainda persistem incertezas, o jogo não está ganho, mas, enfim, então, são duas boas notícias, uma do fronte político e outra do lado sanitário, é o que explica esse fôlego na Bolsa no dia de hoje. Boa, Gani. Eu vou aproveitar que você falou da PEC, eu vou ler aqui as informações do que aconteceu agora há pouco, assim eu já aproveito e a gente já entra também nesse assunto. O Senado, então, aprovou nesta quinta-feira, só vou tirar meu ponto aqui, que está com um retorno muito alto, ele aprovou nesta quinta-feira, em primeiro turno, por 64 votos a 13, o texto base da proposta de emenda à Constituição, conhecida como a PEC dos Precatórios. Para concluir a votação, os senadores ainda precisam analisar os destaques, as propostas que visam modificar a redação e ainda votar a PEC em segundo turno. Os precatórios, eles são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. Então, entre outros pontos, a proposta, ela limita o pagamento anual das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e altera o período de cálculo de inflação que reajusta o teto de gastos. A PEC é a principal aposta aí do governo para bancar o Auxílio Brasil e a equipe econômica afirma que, se aprovada, a proposta deve abrir espaço aí a 106 bilhões de reais no orçamento. Só lembrando que o texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Na última terça, passou na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. No mesmo dia de aprovação na CCJ, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a PEC dos Precatórios é a opção menos ruim para o Brasil nesse momento. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que a solução encontrada pelo governo para bancar o Auxílio, cobrou um preço muito grande, mas que é necessário. Gani, você acredita que com essa aprovação, pelo menos nesse primeiro turno, animou o mercado? Porque nós estamos aí vendo um 3,13% agora subindo o Ibovespa. Você acredita que isso dê um ânimo para o mercado? Eu acho que sim. O problema aí, Morales, é o seguinte. Quanto mais prolongar essa questão da PEC dos Precatórios, mais incerteza paira pelo ar em relação aos gastos públicos para o ano que vem. em relação ao orçamento. Então pode surgir algo ainda pior, pode ter ainda um aumento de gasto mais forte. Então, a gente aprovando logo essa PEC dos Precatórios, enfim, dando um fim nessa novela, como eu disse, boa parte do conteúdo da PEC já foi precificado. E o mercado não gostou, reagiu mal. O próprio Paulo Guedes reconheceu isso dentro das soluções que existiam. Essa foi a saída viável, mas não foi a saída perfeita, muito longe disso. Por duas razões. Primeiro, aumentou consideravelmente o gasto público, Morales, no ano que vem. Segundo, abriu um precedente na mudança do teto de gastos. Porque, ah, vamos mudar aqui a regra para poder gastar mais no ano que vem, certo? Essa mudança de regra do cálculo do IPCA, na periodicidade do IPCA, ela abriu simplesmente 60 bilhões de reais no orçamento. A mudança da regra em si, se fosse num outro contexto, ela não seria ruim. O problema é a intenção por trás. Eu vou mudar para gastar mais. A mudança, eu acho que até faz sentido, né? Você calcular a inflação no ano cheio e não pegando metade de um ano e metade do outro. O problema é que fazem isso não por uma questão técnica, e sim para poder gastar mais. Isso é um ponto. Segundo ponto, e aí é algo que eu acho que é ruim, o mercado precificou, foi a primeira vez que houve um calote em precatórios. Por quê? Quanto que a gente deveria pagar esse ano? 90 bi. Chegou lá a PEC dos precatórios e falou, não, é até 45 bilhões de reais. Então, só essa manobra abriu mais quanto no orçamento? 45 bi. Porque o governo agora, no ano que vem, quanto que ele vai pagar de precatório? 45 bi. E os outros 45 bi, Morales, vão ser pagos ao longo de 10 anos. E é um ponto sensível que está sendo discutido, né? Seria pago lá até, se eu não me engano, 2032, enfim. Acho que é 36. 36, né? A partir de 2026 contariam 10 anos, é isso aí. E aí querem abaixar para 2026. Então o governo não quer isso daí porque ficaria mais apertado, quer deixar para 2036. Se você quiser receber antes e não ir para a fila e receber parcelado em 10 anos, você tem opções, que está na PEC também. Quais seriam essas opções, Morales? Seria, eu troco a minha dívida por imóveis da União. Isso é um ponto. Então, em vez de receber dinheiro, eu recebo imóveis da União. A União tem imóveis. Muito bem. Outro, 40% de desconto. Você quer? Você vai receber, sei lá, 100 milhões, eu vou te pagar 60 milhões. Você recebe agora, tchau, vai embora. Certo? E a terceira, Morales? Seria participação acionária em exploração de petróleo. Tá? Então, cabe aí ao credor. Mas, na prática, o contrato não foi cumprido. O mercado precificou mal. E lá atrás, essas duas variáveis. Primeiro, a mudança na regra do teto, a flexibilização, abriu um precedente perigoso. E a segunda, o próprio calote. Mas isso já foi precificado. Isso já tá no preço. Daqui pra frente, a realidade é essa. É ruim, ok. Ficou, não ficou do jeito que a gente queria, mas a gente tem que trabalhar com essa realidade. Quanto mais demorar este processo, pior. Porque continuam as incertezas. Boa. O Gani, enquanto você tava falando aqui, eu tava dando uma olhadinha. O Senado derrubou o destaque do PT e manteve aí o texto do relator por 57 a 17. E o Rodrigo Pacheco iniciou aí a votação do texto em segundo turno. A gente vai trazer aí as informações assim que forem chegando. Agora a gente pode adicionar o nosso terceiro elemento aqui ao nosso BMC Market. Marcos Saravalho, muito boa tarde. A terceira via chegou, hein? Seria? Seria essa? Boa, boa, Saravalho. Muito boa tarde, hein? Prazer em estar aqui. Enorme. E aí a pergunta que fica, Daniel e Gani, por que Ibovespa está subindo? Seria porque Saravalho vem à tarde aqui, né? Deu uma acelerada, acelerou. Sarabruxo. Se eu tô de manhã, sobe de manhã e depois cai à tarde. Eu não sei mais o que fazer, Daniel. Acho que passar 24 horas aqui na BMC das 10 da manhã até as 18 horas aqui. Pra poder resolver. Segurar, sustentar. Pelo menos nesse mês de dezembro. Esquerda. E, Marco, a gente tava falando justamente aí do Ibovespa. Agora já tá em 3,37% subindo aí o Ibovespa. Você acredita que tem muito a ver aí com essa questão da PEC dos precatórios? Eu tava vendo esse número antes, né? De vir aqui pro almoço e pra parte da tarde. Mas é engraçado que como hoje, eu não sei se o que Cabral falaria, mas hoje o Brasil está dando baile nas bolsas internacionais, hein? O Brasil está subindo mais do que... Lá fora tá positivo por cerca de 1% a mais na média aí das principais bolsas. O Brasil tá melhor. Hoje estamos ganhando o jogo. Eu acho que tem esse fator local, assim, momentâneo. Ô, Marco. Marco, só uma coisa. Acabou de ser aprovada. Segundo turno, 61 a 10. Acabou. Agora decola, hein, Saravale? Agora vai. 120 mil pontos vai ser pouco. E ainda coloca o desafio, hein? O desafio é... Será que conseguimos fechar o ano positivo? Não, não. Isso tá difícil. Mas é possível fechar o ano com uma queda menor. Mas acho que fatores locais... Mas ao mesmo tempo, Daniel, a gente precisa lembrar também que o quanto que a gente foi penalizado, às vezes até por fatores externos, né? Na sexta-feira passada, no começo dessa semana, vários dias, assim, sem notícias locais relevantes, vamos dizer assim. Mas aqui, quedas exageradas. Ontem a gente viu até, vocês devem ter comentado, vocês viram o Magazine Luiza, né? Ações caindo mais de 10%, uma gigante do setor. Ah, de repente virou ruim a empresa, né? O que está acontecendo? E os investidores realmente amassando alguns papéis e trazendo pressão para o Ibovespa como um todo. Acho que tem outro lado também. Começa realmente o investidor entender, até ter uma sinalização que passou um pouco despercebida recentemente. Acho que foi essa semana. A S&P, a Standard Poor's, manteve o rating no Brasil. Então, se a gente começar a falar, pô, a gente pode ter uma percepção de risco um pouco melhor, a gente vai ver várias ações subindo rapidamente. Hoje também, hoje a gente tem várias ações subindo mais de 10%. Ah, tudo bem, caíram 40%, 50%, ainda tão longe das suas máximas, mas parece realmente estão surgindo boas barganhas aí. Mas hoje, particularmente, tem uma menor aversão à risco global e fatores locais. Como eu sempre falei, acho que o ganho concorda um pouco comigo, eu estava ouvindo ele, talvez ali o pior do cenário, já estivesse precificado até, por exemplo, o mercado quando quer ler notícia positiva, lê notícia positiva. Por exemplo, saiu o PIB, que acho que foi dentro do esperado, alguns falando bem, alguns falando mais, mas acho que muito bem dentro do esperado. E aí o mercado, quando quer ler notícia positiva, o que que faz? Então, semana que vem a gente tem juros dentro do esperado também. Não vai ter nenhuma surpresa negativa, não vai subir 2%, vai subir 3%, vai subir aquilo do que já estava se comprometendo, e aí as curvas de juros também reagindo positivamente. Então, o mercado está querendo ler notícia boa. E eu vou deixar mais uma última provocação, depois eu volto, porque tem uma aqui muito boa, muito boa, mas depois eu volto aqui para não gastar as provocações aqui no começo. Ainda tem tempo ainda para fazer, ainda tem até a aula do Gani, vamos ver se vai dar tempo aí da aula do Gani sobre o PIB, né? Flipchart já prontinho aí. Mas a gente, eu queria já trazer um quarto elemento aqui para o nosso programa, que é a participação do Peter Carvalho, que é economista e Head de Renda Variável da Valor Investimentos, já está aqui com a gente ao vivo. Peter, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos aí da bancada, tudo bem? Tudo ótimo. Me ouve bem? Eu confesso que eu não estou ouvindo o Peter aqui, eu estou sem o retorno do Peter, mas... Você não sabe o que ele falou de você agora. Não, eu imagino, ele deve ter falado... É que o meu ponto aqui é diferente do de vocês, mas eu não estou ouvindo nada. Mas vamos lá, o pessoal abre a caixinha aqui para mim, para eu poder ouvir também. Peter, vamos lá, vamos começar falando justamente pelo PIB aí que o Marcos Saravalli já deu aí uma pitadinha. Eu queria saber a sua avaliação sobre os dados e os pontos importantes que você pode destacar para a gente. Legal, o PIB, como já disseram, o mercado lê como quer. Apesar do número vir baixo, já indicando uma recessão técnica, o mercado segue hoje em alta, como falaram, dando um baile em todas as bolsas. Mas essa recessão técnica preocupa bastante e pode até virar uma estar inflação no ano que vem. A gente viu o resultado da indústria ali no zero a zero, que talvez seja causado por alguns fatores, como a falta de insumos, uma inflação alta que deixa a produção cada vez mais cara, com energia elétrica, em preços elevados, fretes mais caros. A gente viu ali falta de insumos só para dar o exemplo, né? Semicondutores, que é um exemplo clássico, que está atrasando muito a produção de vários equipamentos, até carros, né? Que hoje demora cerca de um ano para você receber, dependendo do modelo. O que decepcionou também foi o setor agropecuário, né? Um setor importante hoje no nosso PIB, teve uma queda de cerca de 8%. Talvez alguns fatores levaram a isso, né? Como secas ou geadas em algumas regiões, né? O fim da safra da soja, né? Que é o nosso principal produto de exportação. Para os próximos resultados, a gente também já pode ver alguns fatores que podem afetar também a produção agro, né? Como o alto preço dos fertilizantes, ou até mesmo a escassez deles no mercado internacional. Principalmente com a produção na China, na Rússia, que ficaram mais caros também pelo alto preço do petróleo e do gás natural. Até conflitos ali geográficos na região devem trazer uma escassez para os fertilizantes. E com isso, reduzir também a produção, talvez, no próximo ano. Alguns números que a gente ainda tem que avaliar melhor. O setor de serviços com uma queda ainda levemente, uma alta, né? De 1,1%, ainda leve. É um setor que ainda tem muito a recuperar. Principalmente com a vacinação completa, quase completa da população brasileira. É bem adiantada. Mas que é um setor que ainda pode sofrer com essas novas variantes que vêm chegando. Pode trazer novos lockdowns, ainda não se sabe. Já alguns eventos do final do ano já não vão acontecer. Algumas festas de Réveillon estão sendo canceladas. Com isso, o setor de serviços tende a sofrer bastante. Vamos ver como vai ser o andar da carruagem. Principalmente também no dado do PIB, né? O fraco investimento. Isso reflete também nos próximos resultados, né? Um PIB baixo nesse ano, com pouco investimento, deve gerar um PIB negativo no ano que vem. Baixo crescimento, mais inflação alta, deve levar a uma estaga inflação. Lembrando que o investimento de hoje é o que vai gerar emprego no ano que vem. Se a gente não está vendo uma economia que está investindo, abrindo novos postos de trabalho, o desemprego também tende a aumentar. Isso é uma preocupação que a gente percebe analisando alguns dos números. É preocupante. A gente tem hoje quase 13 milhões e meio de desempregados. Um alto crescimento do emprego informal, né? Que é muita gente que não conseguiu emprego formal e vai tentar alguma coisa, seja um turista de aplicativo, abrir um negócio próprio, tentando arriscar numa economia que é cada vez mais complicada. Que também vai lidar ali com altos preços, né? Da gasolina, da energia. E vai lidar também com uma economia que desacelera. Então, seus resultados não deverão ser tão positivos. O que vai levar ele fatalmente a desistir e voltar para a linha de desemprego. Isso que é uma preocupação. Um desemprego que cresceu bastante, principalmente, já vinha crescendo desde 2016, foi fortemente afetado na pandemia e ainda a gente não recuperou esses dados. Então, a gente já vê muitos analistas, muitos bancos olhando para 2022 e percebendo ali que o PIB pode ser negativo. Boa. Peter, temos aqui a participação do Marco Saravalli e também do Alan Gani para fazer pergunta aí também. Fiquem à vontade. Peter, boa tarde. Tudo bem? Peter, tiveram aí algumas medidas importantes que foram aprovadas, como a reforma da Previdência, marco do saneamento, lei do gás, uma série de projetos de infraestrutura. Durante a pandemia, o Brasil foi um dos países que mais vacinou. O nosso déficit primário era 10% do PIB. A gente chega aí num déficit primário para 2021 em torno de 1% do PIB, ou seja, uma recuperação surpreendente, provada aí por dados acima do esperado de superávit primário de arrecadação. Enfim, você não acha que há também aí, o que eu quero dizer, o Brasil gastou o que gastou a Alemanha na pandemia e consegue aí uma recuperação do seu superávit primário surpreendente. Não há também um excesso de pessimismo nas expectativas por conta do mercado? Perfeito. O mercado se revela principalmente quando a gente olha para a Bolsa. Olhando para a economia real, aquela que vai gerar emprego e fazer novos investimentos, a gente também vê um setor empresarial bem pessimista, que é o investimento dele hoje que vai gerar novos empregos amanhã. Se ele olha, vê que é um governo... O pessimismo, Peter, apesar de todos esses avanços, por que o pessimismo? Perfeito. Falta de previsibilidade. Ele olha para frente e acaba não vendo se vai controlar a inflação, até quando vai subir os juros, se vai ter um auxílio, qual o valor, qual o plano para gerar novos empregos. Falta até para o empresário na economia real. Se ele vai abrir uma segunda padaria, uma segunda fábrica, quanto que vai estar o dólar? Ele acaba fazendo as contas ali e prefere muitas vezes ficar de braços cruzados. Em alguns casos, principalmente quando a gente olha alguns outros números. A gente viu isso em governos anteriores. Quando você não tem uma previsão, não consegue ver uma luz ali no fim do túnel, você adia seus investimentos. É o investimento de hoje, que vai gerar o emprego ali dos próximos anos. Peter, deixa eu continuar também no mesmo tema. Até era a minha provocação, eu faço aqui para todos, mas diretamente aqui para você, que a gente está acompanhando aqui algumas projeções. E é engraçado que não existe um consenso. E às vezes parecem ser números pequenos, mas é uma dispersão nas projeções muito grande. Eu vou falar aqui o nome das instituições. De novo, nós somos 100% independentes. Esses números são públicos, foram publicados pelas instituições. Mas de um lado, a gente tem o Itaú ali com cenário de recessão e alguns outros bancos caminhando também para esse cenário de recessão 2022. Acho que talvez sinalize aí o seu pessimismo. Mas eu acabei de receber a informação aqui que o Bradesco está fazendo uma apresentação, para mim, já está, enfim, saindo no público. E o Bradesco está falando o seguinte, não vai ter recessão. O Bradesco está falando, vamos ter crescimento no ano que vem e vai ser um crescimento, de certa forma, ok, próximo de 1%, 0,75%. Mas quando a gente olha para uma recessão de 0,5%, que outros estão projetando, é bastante relevante essa dispersão. Aí a pergunta é, para que lado que o Peter, enfim, qual que é a opinião de vocês? Vocês estão mais para um lado pessimista, que acha que é o tom que você passou um pouco? Você acha que o cenário do Bradesco, aqui no caso que eu citei, ainda pode ser concretizado? Porque até o Gani, a palavra que eu uso é o seguinte, uns chamam de pessimista, eu chamo de oportunidade. Acho que quem souber ler aí vai encontrar boa oportunidade. Então, acho que o importante é o lado saber em qual direção, quais os números que você vai trabalhar. Exato. A torcida é que o PIB venha grande, venha 2%, 3% e mais 3% ano que vem, que a gente recupere ali o pleno emprego, que os números venham positivos. Acho que isso vem ali de um plano governo, de passar uma confiança para todos os setores. Só isso é importante. Como eu falei, se você olhar um dólar, vamos ver que ele vai parar ali no 5%, seja um dólar de 5%, que vai dar para o... Para o produtor industrial trabalhar e fazer as contas ali, o planejamento dos próximos anos. A torcida é positiva. Alguns fatores também independentes a nós, como novas variantes, trazem sempre uma preocupação, um medo. É difícil ainda, as vacinas não são instantâneas, então, talvez, se a vacina de hoje não for suficiente, vai ser uma nova, quanto tempo isso demora. Enfim, requer ali um planejamento. São fatores que independem. A gente não sabe, pode vir uma outra variante mais forte, pode ser essa última variante, tudo virar uma gripe mais controlável. Enfim, torcemos para que caminhemos para uma normalidade, já sofremos bastante. creio que essa pandemia seja uma das maiores da humanidade, nunca vimos nada parecido, sofremos bastante. Espero que a gente esteja em um caminho de retomada. A torcida é plenamente positiva. Acho que o empresário também, eu estava falando do empresário do mundo real, assim que se enxergar ali dados mais positivos para a economia, as coisas começam a mudar. Mas fazendo um retrato, uma foto de hoje, tirando uma foto de hoje do jornal, os dados ainda não trazem tanto otimismo. Mas como você falou, oportunidade, a gente não vai ficar, quem souber ler, quem tiver paciência, e olhar ali para os investimentos, pensar até na Bolsa de Valores, que está muito barata, baitas oportunidades que a gente encontra hoje. Quem tiver paciência, souber olhar boas empresas, também vai colher bons frutos lá para frente. É ter paciência e saber onde está investindo. Boa, Peter. O Jefferson Willian, aqui no chat, está falando, variantes sempre vão existir. Você acredita que essa situação da Omicron é exagerada por parte do mercado ou não? É, o mercado exagera tanto para cima quanto para baixo, muitas vezes. Então, talvez alguns resultados, principalmente hoje é o PEP, continuando aí o aumento gradual de produção antipetróleo, mostra que alguém está sabendo mais, né, de algumas outras informações. E mostra que talvez a economia se recupere mais rápido, a gente já sabe lidar melhor com essa situação. Claro que tem que olhar para a África também, pensar numa vacinação universal, não adianta o vizinho não estar vacinado, e não voltaremos toda vez tropeçando no próprio PEP. Então, o PEP hoje já sinalizando que pode ir aumentando a produção aos poucos, mostra que a economia, pelo menos, está mais confiante, né, significa que a atividade não vai parar, né, como o mercado ali tinha um certo pessimismo, torcemos, a torcida é que novas variantes como essa sejam mais fracas e a gente tome o controle, né, é uma torcida muito grande. São vidas que se perdem a cada dia, empresas que são paradas, né, você perde um profissional, uma área que fica ali estopada, digamos, né, na China o efeito é muito maior, já que eles fecham a empresa, fecham a cidade, fecham um porto, e isso acaba criando um atraso global, né, a gente viu empresas fechadas, a Tesla, a Apple, isso cria efeitos em toda a cadeia global ali de produção. Peter, pegando um pouco carona na pergunta do Saravalli, realmente as projeções estão muito dispersas, né, para 2021 não, mas para 2022 bastante dispersas ainda, você tem o Itaú com PIB negativo, como o Saravalli citou, você tem o Bradesco com 1%, e o próprio relatório do Banco Central, o último relatório de inflação, o RI de setembro, trouxe uma previsão de crescimento de 2%. A minha pergunta, meu caro, é o que, por que tanta variabilidade aí nas previsões? Eu não lembro de um momento onde tinha tanta variabilidade. Qual é a variável econômica? É pandemia? É o fiscal? É a política que está pegando para ter uma projeção tão dispersa? Exato, acho que as variáveis são essas que você colocou. muda o peso que a gente vai dar. O ano que vem, o ano de eleições, vai ser um ano complicado. A disputa já começou hoje, parece que já é mês que vem. Tamanha a disputa, cada um já sabe os candidatos, o pessoal já está escolhendo o seu, acho que hoje é o peso que você vai dar para cada uma dessas variáveis. Claro, como eu falei, a pandemia fica difícil avaliar, saber os pesos, mas a gente precisa olhar as outras. As eleições, como eu falei, parece que já começou, o que é um problema, significa que a gente não, o governo não está se preocupando com outras coisas do país e já está olhando uma eleição que ainda tem muito chão. Então, fatalmente, outros projetos vão ficando para trás, você dá lugar a pautas mais populistas, com isso, por isso que, principalmente, os analistas macroeconômicos ficam com o pé atrás, foi o que a gente viu ali nos dados do investimento, já caíram, mostram que vamos esperar um pouco, vamos ver quem é o novo presidente, vamos ver se vai mudar o cenário, vamos ver qual vai ser a pauta, qual vai ser o plano econômico, tudo isso são variáveis que o empresário coloca na conta, o investidor, até as famílias vão colocar dentro do orçamento, a inflação que já bateu a casa dos dois dígitos, 10,68% nos últimos 12 meses, a gente não sabe até quando o Banco Central vai subir esses juros para tentar controlar, um combustível que sobe todo dia, uma energia elétrica que continua cara, a gente teve um novembro, principalmente aqui na região sudeste, ainda não muito tuvoso, outras regiões foram, mas é um problema que deve persistir, enfim, muitas variáveis que se colocam ali nessa equação e dependendo do peso que você dá a ela, você vai ter um resultado diferente, mas pelo visto poucos estão otimistas. Perfeito. Saravalli, Gani, tem pergunta? Só para terminar, a última, acho que a última provocação que eu tenho feito, que a gente está no comecinho do mês, ainda, mas como é que vocês têm visto o Ibovespa para esse mês de dezembro, só para terminar? Como você falou, parece que existe um pessimismo por parte do mercado, mas precisa entender também o quanto que já está no preço e a princípio hoje o mercado reagindo bem. Mas qual que é a opinião de vocês em relação a, acho que até inclusive algumas casas já falando de 2022, mas como é que vocês têm visto a renda variável nesse finalzinho de ano, ainda dá tempo de recuperar as quedas? Dezembro começam as apostas, principalmente olhando já para o ano que vem. A ideia, o principal, como falei, avaliar bem as empresas, olhar principalmente o nível de endividamento dessas empresas, já que os juros cada vez mais altos devem prejudicar as empresas com dívidas altas, então olhar bons ativos, fazer compras ali bem planejadas, saber o risco que você está correndo e pensar no longo prazo. Ter essa paciência ser fundamental para o investidor. Estamos aí em alta volatilidade, bom sinal hoje da Bolsa, vamos ver se mantém, parece que a Bolsa só fecha meia noite, o tempo não passa aqui, então dá meia noite, mas não dá seis horas para a Bolsa fechar e com isso a gente tem visto sobe e desce, um sobe e desce constante, mas isso vai se repetir o ano que vem de eleições e com essa disputa muito grande vai também trazer volatilidade para a Bolsa. Então, o investidor sabendo disso, dando consciência, pensar num capital que esteja disposto para correr esse risco, pensando no lucro ali para frente, onde alguns veem risco, como você disse, outros olham e enxergam oportunidades, fazer aí com consciência. Boa. Peter, o Copom se reúne agora na semana que vem e eu queria saber qual é a expectativa, qual é a sua expectativa para essa reunião, planejamento com foco em metas para 2022 e 2023, pode interferir nas decisões da política monetária e também no crescimento do PIB? Perfeito. Para a próxima reunião, um e-mail, pelo menos um e-mail já está dado, com essa retração econômica, talvez um e-mail, um e-75, acho que a retração econômica já fez boa parte do que os juros altos iam fazer para a nossa economia, lembrando que a nossa inflação é do lado da oferta, então é de um dólar alto, é de falta de suprimentos da cadeia global, é de uma energia cara, é de uma crise hídrica, enfim, os juros pouco efeito tem sobre algumas dessas variáveis, então o BC parece que está mais consciente, está sendo moderado também ali nas suas atitudes, principalmente até para não ter uma mão pesada e levar uma forte estada de inflação no ano que vem, acho que o Banco Central tem um olhar disso, cobrou em algumas falas a parte fiscal, então que não cabe a eles, então olha, executivo, por favor, arrumem as contas, arrumem logo aí que eu não estou segurando aqui, não sou eu que vou segurar todo o Titanic, por favor, façam a sua parte que eu faço a minha aqui, então o fiscal e o monetário tem que andar ali na mesma direção, então a gente também cobrar do executivo um controle melhor dos gastos, uma reforma fiscal bem feita, o auxílio emergencial, o auxílio Brasil é importante, mas verbas, emendas parlamentares, outros gastos do orçamento secreto, acho que podem ser cortados, seriam de bom tom para o nosso fiscal, para continuar redondinho a economia e ficar mais fácil também para o trabalho do Banco Central, acho que arrumando a casa, como eu disse, o crescimento pode vir, é só a gente ver uma casa limpa que a gente começa a trabalhar. Tem mais uma? Pode fazer, pode fazer. Peter, você disse que essa inflação está ligada à oferta, então a política monetária não teria efeito, porque não teria efeito sobre a demanda, então na sua avaliação, o Banco Central tem errado em subir os juros nessa magnitude? Boa, boa pergunta, é uma medida, é um tom do Banco Central, ele tem feito isso de forma moderada, acho que na medida do que cabe a parte monetarista, eles têm feito, muitos até criticam, falam que devia ser 4, 10, sobe 20, enfim, são mais exagerados, lembrando, como falei, não é subindo os juros que a gasolina vai baixar, então tem outros problemas que são ligados a outras áreas, cabem a outras áreas resolver, o executivo principalmente a controlar a outra parte da moeda, acho que o Banco Central tem feito na medida possível no que pode, no que tante, comunicando também ao mercado, mas só vai trazer resultados, não importa em subir 10, 20%, se o fiscal continuar desandando, não adianta, pode ter uns juros de 20, o Brasil paga 20, em vídeo o caso da Turquia. Peter, só uma última questão que eu queria fazer com relação ao PIB, a gente estava falando, você citou rapidamente a questão do PIB do agro, ter caído 8% no trimestre, mas é um setor que sempre ajuda o PIB para cima, eu queria saber qual é a sua avaliação para essa queda e se isso é um sinal de alerta. Perfeito, eu acho que mais o do período também, como falei, a safra já foi, não pegou os resultados da última safra, principalmente da de soja, principalmente, e a retração também causada pelo clima, acho que se o clima também vier ruim no próximo, o clima atrapalhar, digamos, as próximas safras, isso pode ter alguns impactos negativos, enfim, fatores que fica difícil adivinhar, mas é um setor com forte força no PIB, alta tecnologia, continua trabalhando ali durante a pandemia, é um setor, principalmente, a gente tem que olhar, dependente também da China, tem que olhar também como vai ser a demanda chinesa por esses produtos, a gente teve agora o embargo principalmente da carne, vamos ficar atentos também, acho que a parte dos fertilizantes deve afetar, seja no preço, principalmente com energia, o gás natural, enfim, outros insumos mais caros, ou até mesmo escassez, já que um dos maiores exportadores seria justamente a China, então, fatalmente, eles vão priorizar a indústria local, então, ficar muito atento com essas variáveis, fatalmente, isso trazendo um fertilizante mais caro, deixa o produto agrícola mais caro, impacta, aumenta ainda mais os alimentos, que vai gerando mais inflação e afetando o consumo das famílias mais pobres, é uma cadeia muito complicada, com impactos negativos para a nossa sociedade, vamos ficar atentos, torcer para um ano positivo, principalmente, na parte hídrica também, alguns estavam olhando para o efeito do Laninha, mas fica difícil chutar alguma coisa, eu fico, por enquanto, mais na torcida do setor agro mesmo. Boa, Gani e Saravalha, mais alguma pergunta? Tranquilo? Estou satisfeito, está tudo ótimo. Então está certo, Peter, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, e antes de mais nada, agradecer a participação no BMC Market de hoje. Obrigado pela participação, pelas provocações, um bate-papo legal, espero ter contribuído, e estamos na torcida para uma bolsa subir até, quem sabe, os 120 mil pontos que se tagam, quem sabe, vamos ficar na torcida. Para você, e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Até, é isso aí, a gente acabou de conversar com o Peter Carvalho, ele que é economista e Head de Renda Variável da Valor Investimentos. O Saravalha e o Gani, eu estava olhando, enquanto o Peter estava falando aí no, agora, eu estava dando uma olhada que tinha aqui no chat, e o pessoal tudo falando sobre o Ibovespa, agora o Ibovespa está subindo 2,96, e o pessoal estava falando, nossa, mas está muito estranho o dia de hoje, está subindo tudo, ah não, estou com saudade de quando estava caindo, olha isso, olha que ponto chegamos, Gani, Saravalha. Está estranho. Está muito estranho isso tudo, que beleza. Deixa eu só explicar um ponto, o Eduardo estava aqui no chat, Eduardo Ribeiro, o pessoal já se autoajuda aqui no chat, quase uma família aqui no chat. Verdade. Mas só para explicar, até eu comentei hoje de manhã no áudio de abertura, mas hoje a gente tem a data ex-dividendos da Petrobras. Então, para quem está estranhando, e é um conceito bem simples, que a gente fala muito em aula, enfim, para investir em ações de dividendos, esses valores, você tem que marcar uma data, todo mundo vai ter direito para receber quem tiver ação nessa data aqui, ou até essa data aqui. E essa data foi ontem, hoje você não tem mais direito a receber esse dividendo que foi anunciado. Então, isso é naturalmente descontado do valor da ação e parece que a ação caiu. Então, essa diferença do valor de fechamento de ontem para a abertura de hoje, o desconto são esses dividendos. em algum momento você vai receber esse dividendo para ficar tranquilo na sua conta e tem essa diferença. Não parece, as plataformas, todo mundo faz esse ajuste na cotação. Mas se você está vendo realmente nominalmente, parece que a cotação em algum momento caiu, particularmente hoje Petrobras acordou sem esse direito, não é sem esse dividendo, é sem o direito de receber esse dividendo. Daqui a pouquinho você vai receber na sua conta. O Eduardo tinha perguntado aqui, naturalmente isso acontece em todas as ações, em todas as empresas e particularmente Petrobras tinha anunciado essa distribuição e hoje é o primeiro dia sem o dividendo, é o que a gente chama de DataX Dividendos. Petrobras. Boa! Bom, o Gani tinha prometido para a gente uma aula sobre o PIB. e eu queria saber o que você vai trazer então para a gente. É um conceito básico sobre PIB, seria uma aula de introdução à macro, mas antes posso falar alguns números aqui de PIB que eu acho interessante que eu separei. Então olha só, o PIB aí que eu só estou arcando aqui senão eu não enxergo, deixa eu até puxar mais para cá, senão eu não enxergo. eu tenho milpia e o duro é o astigmatismo que embaralha tudo. Embaralha tudo, é verdade. Então veja, o PIB aí caiu 0,10 e o grande destaque é a queda na agropecuária. Mas por exemplo, se a gente olhar um setor aqui me chamou muito a atenção e de fato, principalmente aí, eu não sei como é que isso está em outras cidades, até o pessoal do chat poderia colaborar, mas aqui em São Paulo chama muita atenção a quantidade de prédio que está subindo. É uma coisa espantosa. Você passa ali num lugar, era um restaurante e derrubaram, estão levantando um prédio. E pessoal no farol dando aqueles, como é o nome daquilo? Aqueles panfletos. Panfletos e tal. Então, enfim, a construção civil subiu 3,9%. Então, isso me chamou bastante atenção. Serviços de informação também subiu 2,4%. Serviços de uma maneira geral subiu. O que é uma tese de que a população está trocando bens por serviços, está migrando para serviços, ao passo que o comércio sofreu uma retração de 0,4%. Aliás, os dados de atividade ligados ao comércio já vinham mostrando isso. Então, isso era previsível. Tá bom? Quando a gente fala sobre a ótica da demanda, que é o que eu vou explicar, você tem o consumo das famílias. Então, o consumo aumentou, muito puxado por serviços. Então, subiu 0,9% na margem. Quando a gente fala na margem, é na comparação em relação ao dado imediatamente anterior, no caso aí, o dado imediatamente do trimestre anterior. Não estou fazendo aqui no ano contra o ano do ano passado. Muito bem. Outra componente do PIB é o gasto do governo. As despesas de consumo subiu 0,8%. Aí, você tem os investimentos também fazem parte do PIB. Quais são esses investimentos? Investimento em capital físico, formação bruta de capital, investimentos de longo prazo e também são aqueles investimentos de curto prazo que a gente chama de stocks. Esses caíram, então caiu 0,10% investimento e aqui o dado do estoque acho que 0,11%. E aí sim, exportação caiu, também caiu exportação e a importação caiu também, só que a exportação caiu mais do que a importação. Então, o efeito sobre a exportação líquida foi negativo. Então, duas variáveis importantes que foi a queda dos investimentos e a queda das exportações. Boa, Gani. legal, boa. Vamos então para a aula? Vamos, vamos, acho que é uma aula básica, mas bastante importante para a gente entender o que é PIB afinal, produto interno bruto. Legal? Vamos lá? Enquanto você vai para o flipchart, só vou pedir para o pessoal que está no chat, se você quiser contribuir aí com a aula do Gani, manda aí as suas perguntas e eu já vou repassando para o Gani, vou passando também para o Saravale e aí eles vão respondendo aí para vocês. Enquanto o Gani vai se acomodando no flipchart aí, já está chegando aí, o Júnior me avisa quando estiver pronto, o pessoal já aqui, o pessoal ainda está falando aqui do, cadê o cidadão aqui? Cadê, gente? olha o Pereira esquerda da bolsa. ...determinado período. Então, por exemplo, vamos produzir lá 6,5 trilhões, né? Então, você tem uma quantidade e você tem um valor. Tudo bem? Então, a gente soma essa quantidade de valor. Então, é claro que, por exemplo, eu não posso simplesmente somar carro com caneta, né? Por quê? No mesmo valor, porque o valor agregado de um carro, né? Para produzir um carro é muito maior. então o carro tem um preço lá, a caneta tem um outro preço. Então, eu faço essa soma de quantidade de bens e serviços finais produzidos. Ok? Então, vamos pensar aí num ano. Legal? Então, aí o ano que vem zerou, é o quanto que vai ser produzido de bens e serviços finais no ano que vem. Zerou, tal? É um fluxo, tá? Isso é bastante importante. Quando a gente fala que o PIB cresceu de um ano para o outro, cresceu a produção de um ano para o outro. Alain, mas você falou que é preço vezes quantidade, né? E se o preço sobe aí porque teve inflação? Aumenta o PIB nominalmente, mas não é um aumento do PIB real, porque a gente calcula o PIB a preços base de um determinado ano, justamente para tirar este efeito inflacionário. Por isso que quando a gente tem o crescimento do PIB, já é um crescimento real. E olha que interessante, né? O total de bens e serviços finais e por que eu falo bens e serviços finais ou morales? Por uma simples razão. Por quê? Está vendo essa caneta aqui, não tem plástico nela? Se tem plástico, tem petróleo. Então, eu não posso somar petróleo com a caneta. Eu estou fazendo o quê? Uma dupla contagem. Então, nos bens e serviços finais já está contemplando aqui toda a cadeia de produção. legal. E aí, tem algo que é bastante importante, que é o seguinte, né? O produto, tudo que é produzido, por definição, é igual à renda. Por quê? Vamos pensar no seguinte, toda a renda gerada ali pela produção, pensa de uma maneira mais simples, né? A receita, né? Toda essa renda gerada, essa receita, ela vai para algum lugar, ela não se perde, ok? Então, ou ela vira o quê? Ou ela vira pagamento dos funcionários, pagamento de fornecedores, ou ela vira lucro, ou ela vira o pagamento de juros, ou ela vira o pagamento de aluguel. Então, todo o dinheiro gerado ali na produção, obrigatoriamente, vira o quê? A remuneração dos fatores de produção. Olha que legal. Então, quais são esses fatores de produção? A mão de obra, a gente remunera com salário. A capacidade empreendedora, o capital próprio, a gente remunera com lucro. O capital de terceiros, um empréstimo, porque para produzir, eu preciso muitas vezes pegar dinheiro emprestado de banco, a gente remunera com o juros. O uso de uma determinada tecnologia ou de um recurso natural, eu remunero com o royalties. O fornecedor, estou também contratando ali um trabalho de um fornecedor, eu estou remunerando com o pagamento de fornecedores. Então, percebeu? Todo o dinheiro gerado aqui, obrigatoriamente, isso é uma identidade. Por definição, gera renda. Por isso que crescer a economia, crescer o PIB é crescer a renda, é diminuir a pobreza. E por fim, isso daqui, tudo que foi produzido tem uma destinação, que é o lado da despesa. Saiu aí hoje, e que eu acabei de comentar. Por definição, isso é uma identidade. E a despesa é o que a gente chama de demanda agregada da economia. Ela tem um destino, então, o produto Y, ou ele vira consumo de nossas famílias, ou ele vai para consumo, mais ou menos 60% do PIB é consumo. Ou ele vai para o quê? Investimento, né? Investimento é o quê? Não é investimento do mercado financeiro, não, é o investimento das empresas. Então, a empresa, ela não faz investimento? Qual é o investimento da empresa? Quando ela compra, por exemplo, uma máquina de outra empresa. Tá? Então, ela está, aquilo é um bem final, não vai ser consumido no processo de produção e ela está usando aquilo para aumentar a produção dela. Os gastos do governo, tudo bem? Investimento aqui, mais ou menos, 15% a 20% e as exportações líquidas, que é o quê? O X, a gente costuma usar X, né? Exportação menos importação. Porque quando, pode ir para fora, o governo é um consumidor, mas também lá fora é um consumidor. A gente produz aqui e vendeu para o mercado externo. Então, o destino do produto é o mercado externo. Mas quando a gente importa, a gente está deixando de produzir aqui. Esse menos M aqui, ele é perigoso. Sabe por quê? Porque muita gente acha que importação é ruim. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque importar significa uma forma da empresa realizar o seu investimento. Então, muitas vezes, a empresa precisa importar uma máquina, uma tecnologia, que ela não tem acesso aqui, ou é muito cara, ou não é de boa qualidade, para conseguir vender mais aqui, para produzir mais aqui. Então, importação não necessariamente é ruim. Além do que? Para o caso do consumidor, a importação também não é ruim. Por que ela não é ruim? porque nós gostamos de concorrência, de bens de qualidade a preços menores. Então, não necessariamente importação é ruim. E isso aqui é o que a gente chama de demanda agregada ou PIB sob a ótica da demanda, que foram os números que eu acabei de ler para você de consumo, investimento, gastos de governo, exportação e importação negativa. Quem que subiu? Consumo. quem que caiu? Investimento. Gasto do governo subiu e a exportação caiu, importação caiu. Só que esse caiu mais que esse. Então, assim, do lado bom foi essas duas puxaram para cima e esses caras puxaram para baixo. É isso. Boa. O Gani, tem pergunta aqui, o William Souza, ele pergunta o seguinte, quando surgiu o PIB e eu emendo aqui com o Francisco Barbosa, qual a relação do PIB com a Bolsa? Essa é uma boa pergunta. Quando surgiu, eu não sei precisar, porque, veja, o cálculo é um cálculo sofisticado, é um cálculo que envolve alguma estatística. Então, tem medidas que retroagem aí no tempo para medir o total de bens e serviços produzidos. O que eu posso dizer é o seguinte, o mundo, o PIB do mundo, o PIB per capita da humanidade, o estado natural da humanidade e a pobreza. Esse mundo que a gente conhece tecnológico foi construído pelo homem. Ele vem assim, ao longo dos séculos. Aí vem um trocinho aqui chamado revolução industrial, marco do capitalismo. O PIB faz isso. Tá? Exponencial. O PIB per capita. Por quê? Porque aumenta em grande escala a produção de bens e serviços. Ou seja, em termos práticos, melhora a vida de muita gente. Muitas pessoas saem da pobreza. Eu costumo dar um exemplo que uma faxineira num grande centro em São Paulo tem uma vida melhor do que qualquer rei da idade média. Ela tem um smartphone, ela tira um dente com anestesia, ela tem, enfim, tem saneamento básico, etc. Então, ah, mas isso, o simples passar do tempo não gera riqueza. Tudo isso foi construído aí pelo homem, essa produção de bens e serviços em larga escala. Mas não sei te precisar quando isso começou. Segunda pergunta é muito boa. Por quê? Porque tem estudos que tentam tirar essa relação em tese num ambiente econômico. Melhor o PIB deveria, né? O crescimento econômico, desculpa, a Bolsa deveria reagir. Mas veja, né? Você tem crescimento da Bolsa que é muito maior do que o crescimento do PIB. Por quê? Porque a Bolsa, na verdade, ela está antecipando, né? E outra coisa, antecipando ali um crescimento, um lucro da empresa à frente. E a Bolsa, né? Eu estou falando também de uma única empresa. Então, uma empresa pode crescer muito mais do que a economia no curto prazo. No longo prazo, quando a gente faz o valuation, olha como o PIB é importante. O que a gente faz? A gente limita o crescimento da empresa na perpetuidade, do fluxo de caixa da empresa ao PIB. Tem uma até discussão em finanças. Se a gente limita ao PIB ou a inflação de longo prazo. Mas por quê? Qual seria a ideia do PIB? Porque a empresa não pode crescer mais do que a economia no longo prazo. Senão ela vai se tornar a própria economia. Já pensou, Morales? A BMC, vamos fazer o valor eixo da BMC, ela se torna o Brasil. Então a gente vai ter um programa de televisão da BMC, escola da BMC, balada da BMC, hospital da BMC. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. Por isso que está limitado ao crescimento da economia no longo prazo. Mas existe uma relação positiva, positiva entre PIB, crescimento econômico e PIB. Eu mesmo tenho um artigo acadêmico, acho que não cheguei a publicar com um colega do mestrado, fazendo essa relação, até vou ver se eu recupero isso aí, eu acho no arquivo, a gente não publicou, mostrando, usando a econometria para isso. Mas cuidado com isso, porque Bolsa não é exatamente PIB. Então quando a gente fica olhando muito o crescimento econômico do ano que vem, que vai ser em torno de 1% ou algo assim, a gente pode perder grandes oportunidades, porque a Bolsa agora está muito descontada e o potencial de valorização em algumas empresas é muito alto. Boa. Gani, o Jean-Philippe pergunta o seguinte, por que queda nas exportações com um dólar nesse patamar? Pois é, uma menor demanda, eu acredito, mundial. Então você teve também o problema na agropecuária. então você teve um choque de oferta que acabou prejudicando e boa parte da nossa exportação está ligada ao agronegócio, alguma diminuição aí da demanda mundial ou também o que pode explicar alguns problemas de gargalos de oferta, porque para exportar eu tenho que mandar navio, eu tenho que desembarcar a mercadoria, então esses próprios gargalos aí na cadeia produtiva. Mas o colega ele tem razão, porque o dólar barato favorece o aumento da exportação. Mas a exportação diminuiu na margem e a importação também caiu, ambas as variáveis caíram. O Gani, eu agora tenho uma dúvida para você, para explicar para todo mundo aqui. Você falou que é uma metodologia muito complexa, muito complicada, mas invariavelmente a gente recebe, mudou a metodologia, estamos revisando, até nos Estados Unidos é relativamente comum, revisar o PIB para trás, e eu queria que você separasse também um pouco da conspiração, porque sempre quando tem essas revisões, vem aquela conspiração, não, porque eles estão mudando a metodologia, XYZ, e acho que as pessoas não conhecem muito a equipe de técnicos que tem por trás, gigantescas, são pessoas muito boas, extremamente qualificadas, independente do governo, independente se é esquerda, direita, mas eu queria que você explicasse um pouco também da ciência por trás também nesse cálculo. É, perfeito, porque a gente usa modelos, usa modelos estatísticos, econometria, estimativas, e pegando o IBGE, a gente não precisa nem ir para os Estados Unidos, é uma instituição muito séria. Lembra, eu vou trazer aqui um episódio que aconteceu em 2015, o IBGE ia divulgar um dado ruim, se eu não me engano, da PNAD, se eu não me engano, e estava próximo da eleição e houve uma interferência do governo federal na época, era presidente Dilma até então, para segurar esse dado que mostrava uma piora no desemprego. 18 coordenadores da noite para o dia do IBGE iam pedir exoneração do cargo, falou, se a gente sofrer pressão política a gente abandona o cargo. Então, assim, são instituições independentes, são técnicos ali trabalhando aqui em país sério assim, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil podemos dizer que não seja tão sério o país, mas o IBGE é bastante sério, né? E são metodologias aí que estão em constante mudança, né, o Saravalli, que são onde esses técnicos eles buscam o aprimoramento, porque imagine medir o total de bens e serviços finais produzidos numa economia. Olha a dificuldade disso, só vou trazer um exemplo prático, né? Por exemplo, você tem lá, você mede o PIB a preços de um determinado ano para descontar esse efeito da inflação, porque sobe o preço, vai subir o PIB, não faz sentido, PIB a valores reais, tudo bem? Então, vamos supor que eu escolhi a minha base o ano de 2020, janeiro de 2020, então eu estou medindo o PIB a preços de 2020, só que surge um novo produto, uma nova tecnologia, um aprimoramento do produto que esse produto passa a custar mais, mas porque aumentou o valor agregado, não por conta da inflação. Como é que eu vou introduzir ele aqui na minha base? É uma questão metodológica dificílima, tá? Então, é por isso que há essas revisões, por isso que há esse constante aprimoramento, tá? Então, podem confiar, IBGE ou o próprio Law Bureau lá dos Estados Unidos são órgãos seríssimos. Boa! Gani, se você quiser voltar para o seu lugar, dá lá, eu vou fazer uma pergunta para você e para o Saravali, a pergunta é do José Walter da Silva, ele pergunta para os dois. Tendo a premissa que enfrentamos o pior da pandemia e lockdown, já não era precificado o custo do dinheiro, o auxílio emergencial e a própria impressão do dinheiro e injeção no mercado mundial? Pergunta do José Walter da Silva. Eu só entendi, assim, precificado aonde, como, quando, né? Talvez, não sei se você está falando do mercado de capitais, da Bolsa, da renda variável como um todo, mas sempre quando a gente olha para um título ou para uma empresa, para uma metodologia de fluxo de caixa descontado, sendo aqui bem simplista, né? O Gani é professor nessa área aqui, acho que até para pegar mal eu falar isso, mas basicamente são duas variáveis, a gente está falando do fluxo de caixa, ou seja, a receita, os investimentos, as despesas das empresas e a gente tem a taxa de desconto, né? Então, essas duas, são duas variáveis, de uma forma muito simplista, mas as duas variáveis sofreram nesse momento de pandemia. Então, a gente teve impacto, será que essa empresa, uma companhia vai crescer, a receita não vai crescer, a receita vai ser impactada ou não? Então, tudo isso está sendo constantemente, diariamente, teoricamente, sendo revisto, né? E também a gente teve revisões da taxa de desconto, né? Por exemplo, a gente teve juros a 2%, a gente está tendo juros agora caminhando para acima de 10%, tudo isso impacta também a percepção de risco, o nosso CDS aqui, tudo isso vai impactando diariamente essa percepção. Acho que talvez quando ele esteja falando de custo de capital, esteja principalmente em relação a esse ponto, a taxa de desconto. A taxa de desconto não é um único indicador, é uma soma de fatores e tem sim uma ciência por trás, mas também tem sempre uma questão de subjetividade, né? Por exemplo, o que é a taxa de juros? Que eu sempre provoco aqui os... Quando eu faço as provocações, eu falo que eu não sou economista, né? O que é a taxa de juros aqui neutra no Brasil, né? É uma questão que talvez que a academia pense, solte papers, divulgue, estude todos os dias, mas é difícil ter uma conclusão até mesmo em outros países, né? Mais maduros. Então, lógico que todo dia está sendo impactado e talvez acho que o que a gente teve recentemente na nossa bolsa de agosto para cá foi muito mais... Aí eu acho que a resposta para a pergunta dele, muito mais a percepção de que o nosso custo de capital, ou seja, investir no Brasil, você precisa de uma taxa de retorno maior para compensar o nosso risco. Então, naturalmente, taxa... Você exigir taxas de descontos, uma taxa de retorno futura maior, naturalmente, esse valor presente, ele é menor. Então, a gente viu, sim, isso e grande parte a gente consegue ver todos os dias que chama-se curva de juros, né? Longa, enfim, curva de juros futuro. Então, acho que talvez seja essa a percepção. Mas realmente, a gente... A economia, né? Todo mundo lembra que é uma ciência humana, né? Então, ela muda todos os dias, não existe uma resposta. E quando veio ali também a crise de agora 2020, a gente tentou fazer alguns paralelos com 2008, mas não é a mesma crise. É uma crise que foi completamente diferente, né? Daí a gente ficou naquela, pô, mas a gente... Vamos ter bancos quebrando? Não vamos ter? Mas foi uma crise completamente diferente, tudo muito novo, né? Então, é difícil comparar, porque a gente compara a outras crises sanitárias, a gente tinha dados completamente diferentes, como o Gani falou, economia mundial completamente diferente. Então, é sempre, sempre um aprendizado, mas com certeza a gente teve aqui no Brasil um custo de capital subindo, né? Por vários motivos. E isso impacta também na precificação dos ativos, né? Então, esse tem sido o principal fato. Quando eu falo assim, os fundamentos não mudaram, não quer dizer que não tem justificativa para essa queda. É que a gente, eu como analista fundamentalista, eu olho para as empresas, as empresas estão entregando receita, estão entregando geração de caixa, estão entregando lucro, né? Mas com certeza, a gente tem esse fator de custo de capital que realmente afetou e afeta a Bolsa como toda, as empresas como toda. Isso sim, realmente é bastante sensível aí nas avaliações, né? Talvez tenha sido essa a principal pergunta, né? Em relação a custo de capital, enfim, a todo esse cenário de injeção de liquidez. mas a gente tem uma metodologia que se a gente estressar os modelos, eles estão variando todo o santo dia, né? Todo o santo dia a curva de juros está mudando, todo o santo dia o câmbio está mudando. Então, teoricamente, essa atualização dos modelos, avaliações, acontecem diariamente, né? O analista não faz isso diariamente, mas teoricamente a gente está fazendo isso diariamente. Mas teve impacto realmente muito grande no custo de capital, principalmente aqui no Brasil, e esse é um dos principais motivos realmente que faz com que a Bolsa esteja nesse patamar, né? Uma elevação da percepção de risco, da exigência por um prêmio maior para investir aqui no Brasil, né? O José Walter da Silva, ele reformulou a pergunta, Marco, falando assim, vocês não acham que a conta da injeção do dinheiro pelos Estados Unidos e aqui no Brasil pela questão do auxílio e até essa furada no teto, essa conta pode chegar no final de 2022? Não, já é como o Gani falou e acho que todo mundo já está ciente dessa... Quando a gente fala, vamos pegar aqui Bolsa também como exemplo, mas isso vale para juros, vale para dólar, a Bolsa e as empresas também, ninguém espera acontecer, né? Você vai se antecipando, então o que a gente já está vendo aqui já é a grande parte uma antecipação do que vai acontecer na incerteza das eleições, nessa preocupação em relação a outros pontos, né? a curva de juros, então tudo isso já está sendo antecipado, né? Quando um analista voltando para o meu dia a dia, a gente para nesse momento aqui, outubro, novembro, dezembro, a gente para de falar de 2021 e começa a falar só de 2022, então é o que os analistas chamam de rolar o target, Então a gente começa a falar assim, praticamente esse ano já está dado, embora nós não conheçamos os números, o lucro líquido da Petrobras, eu não sei, mas eu quero saber o que vai ser o lucro líquido da Petrobras no final de 2022, da Magazine Luiza em 2022, então tudo isso já está sendo colocado na conta e já está aqui no valor presente de hoje, então o índice de Ibovespa, como qualquer índice de ações, também não deixa de ser um índice de confiança, então ele também vai tendo uma oscilação de acordo com a melhor ou a pior da confiança, então já está sendo colocado na conta, não é porque a gente vai chegar lá em 2022 e falar caramba, nossa, eu não sabia que a inflação estava, que nem esse ano de 2021, caramba, descobri agora que a inflação está a 10%, não, o mercado já vem precificando isso há seis meses, oito meses atrás, é lógico que, de novo, ninguém precifica há 10 anos na frente, 5 anos na frente, mas a gente vai aumentando a probabilidade de acontecer, lógico, se a gente está falando de um dia antes, é 100% de acontecer, eu sei o que vai acontecer amanhã, mas daqui a três meses eu tenho a menor certeza do que vai acontecer, daqui a seis meses eu tenho a menor certeza ainda, então quando vai se aproximando a gente vai precificando, vai incorporando nas projeções, então a gente não está incorporando 100% do que vai acontecer em dezembro de 2022, mas uma grande parte do que a gente tem hoje já é o ano de 2022 sendo incorporado. Está certo, é isso aí, gente, a gente vai já se aproximando do final aqui, já estouramos já o BMC Market, considerações finais então, Marcos Saravalli e Alan Gani, quem começa? Eu vou primeiro passar o quiz aqui, quem, todo mundo anotou, quem errou, quem errou, a gente vai mandar um boleto pela aula gratuita aqui, quem acertou, fica como gratuito mesmo. Mas pessoal, eu volto a dizer, espero, ontem foi um dia muito volátil, até um tanto quanto particular, vamos ver se a gente fecha aqui pelo menos o mês de dezembro positivo, as empresas estão realmente bastante descontadas, fundamentos, e se a gente tiver a sinalização de um melhor conforto, a gente deve ter sim um bom fechamento de ano. No ano acumulado ainda vai ser um ano negativo, mas pelo menos dezembro tende a ser um mês positivo. E deixando bem claro aqui, até respondendo um pouco o Gani, eu acho que quando, pelo menos essa é a minha visão, isso funciona muito em equity, acho que acredito que funcione também em macroeconomia, em projeções. Acho que quando um economista, um analista, ele fala se ele está mais pessimista, está recomendando uma venda, ele já está querendo mostrar um pouco a opinião dele. Então, assim, talvez funcione para equity, para ações, também acho que funciona para a economia. Então, todos os cenários são possíveis, mas você acha que quando um analista, um economista, está querendo dizer que a gente vai ter um PIB positivo, é que eu acho que a gente está mostrando uma sinalização mais otimista. O meu receio só é que, principalmente no lado pessimista, a gente acaba forçando uma situação, você acaba contagiando e acaba realmente acontecendo. Mas eu ainda sou favorável, acho que a gente tem argumentos para acreditar num PIB positivo no ano de 2022. Poderia ser melhor, poderia ser melhor, mas a gente acho que tem argumentos, temos possibilidade e eu acho que ainda a gente pode ser surpreendido positivamente, principalmente ali no lado da inflação, que acho que não está na conta. Difícil de projetar, de antecipar, mas acho que a gente pode ter um cenário melhor, mais favorável para a inflação e aí inflação melhor para juros e para a PIB consequentemente. Concordo com o Sara Vale, eu acho que também pode surpreender do lado da inflação. Vamos lembrar, em 2015, era um cenário parecido de inflação, causas diferentes, evidentemente, onde a inflação também fechou ali próximo de um pouco mais de 10% ao ano. E todo mundo tinha uma previsão de inflação para 2016 muito alta. A inflação desacelerou rapidamente e fechou, se eu não me engano, em 6,29% dentro do teto da meta de inflação que na época era 6,5%. Então, às vezes, as expectativas estão muito contaminadas, também tem coisas boas aí que aconteceram, que estão sendo feitas e, assim, diante disso, tem boas oportunidades na Bolsa para compra. A Bolsa aí está bem barata, empresas com ótimos fundamentos. E só respondendo o Adilson, ele perguntou o que pesa mais, se é serviços ou indústria. Só para responder, serviços é algo mais no PIB, tá? É algo bastante... que não é só serviço, né? Entra dentro de serviço comércio, transporte, serviço de informação. Então, não é simplesmente, né? Tem o comércio também dentro de serviço. E aí, é claro, que o serviço acaba pesando mais do que agropecuária e indústria no PIB. Tá bom? Perfeito. É isso daí. Valeu. Valeu, Alangane. Valeu, Marcos Saravalli. Abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Valeu, gente. É isso aí. Muito obrigado aí pela participação aqui do GMC Market. Obrigado pelos recados que vocês deixaram aqui no chat. Valeu. Muito obrigado para todo mundo pela participação, pelas perguntas. E agora você fica com o The Trade com o professor Alexandre Cabral. Abraço para vocês. Até amanhã. Tchau.